Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre todos os cartões ilimitados em sala VIP atualizado, versão 2023, agosto mais preciso. Então, no dia 29 de agosto eu atualizei para vocês o site e nós temos agora 100% todos os cartões ilimitados no país, as salas VIP. Então nós vamos conhecer quais são os cartões e quem sabe você consegue pedir um desses cartões e colocar no seu bolsinho aí para você poder usufruir e poder viajar gostoso, tranquilo, em qualquer sala VIP do Brasil e do mundo. Vamos conhecer então esses cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Lá no nosso blog, altarrendablog.com.br, você vai encontrar todas as matérias que vocês gostam de ver no dia a dia que nós publicamos para vocês aqui. Então o nosso blog está atualizado ali para vocês, como por exemplo, conheça todos os cartões com acesso ilimitados em salas VIP do Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass atualizado. Conheça todos os cartões. Muitos inscritos e membros ainda continuam com dúvidas sobre a quantidade de acesso dos cartões de crédito. Na atualidade, listamos abaixo os cartões com os seus devidos acessos em cada programa. Com isso, cresce a vontade de ter cada vez mais um cartão bom e limitado, pois os benefícios acabam sendo os melhores do mercado. Então vamos conhecer aí. Não está por ordem, que é o qual é o melhor e qual é o pior. Não, não. Está aqui, linkado aqui ao blog, todos os cartões não estão classificados pelo melhor ou pior em salas VIP, tá bom? O Banco do Brasil Autos é um cartão feito de metal do BB. Ele é ilimitado ao Lounge Key para o titular. Os adicionais, 100% de convidados. Isso quer dizer que o cartão é ilimitado para convidados também, junto ao Lounge Key. E o mesmo se repete ao Dragon Pass. O cartão tem acesso ilimitado ao Visa Airport Companion Dragon Pass. Titular, adicionais. São 7 adicionais, inteiramente grátis. E também todos os convidados. Você pode levar 10, 20, 30 convidados ilimitados, tá? Esse é o cartão Visa Infint do BB, Autos do Banco do Brasil, tá certo? Então este é o Autos do BB. Depois que nós temos aí o Cicred Mastercard Black, o cartão é ilimitado a sala VIP do Lounge Key para o titular. Os adicionais e também todos os convidados. A mesma jogada que tem o Autos do BB ilimitado ao Lounge Key, titular e adicionais. O do Cicred é a mesma coisa. Ilimitado para o titular, adicionais e convidados. Muita gente tem dúvidas. Aqui no site do Cicred fala que tem que pagar R$130,00 para acessar a sala. Ali está se referindo ao Mastercard Black, a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, tá? Então não se refere ao Lounge Key. O Lounge Key está lá escrito ilimitado, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Depois nós temos aí o Cicobi Black Merit, ilimitado para o titular, adicionais e também aí convidados ilimitados. São cinco adicionais inteiramente grátis, também com convidados ilimitados, tá bom? Depois nós temos o BRB Visa Infinite Ducks de metal, o cartão é ilimitado para o titular, os adicionais e também três convidados ilimitados por visita. No Dragon Pass, titular, adicionais e três convidados por visita. E no Priority Pass, o titular, adicionais e três convidados por visita. Esse é o Visa Infinite Ducks de metal do BRB. Eu vou correr aqui agora porque o BRB Eurobike e o BRB Casacor tem as mesmas características de sala VIP que o Ducks. Então esses três cartões é feito de metal, os três cartões do BRB e também com acessos ilimitados ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Já o Bradesco Visa Infinite Aeterno, ele é feito de metal também, mais um Visa Infinite ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano junto à sala VIP do Lounge Key. Ilimitado para o titular, adicionais e 12 convidados por ano ao Dragon Pass. Ou seja, o cartão Aeterno do Bradesco, ele tem acesso ilimitado para o titular, adicionais e 12 convidados no Dragon Pass e 12 convidados no Lounge Key por ano. Feito de metal também. Depois nós temos aí o Sysprime Mastercard Black. O Sysprime Mastercard Black tem acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita. Esse daí do Sysprime, ele é um cartão que saiu da cooperativa Uniprime, né? E virou Sysprime, tá bom? Já o Unicred Visa Infinite, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado ilimitado por visita, tá? Um apenas no Lounge Key e também um apenas no Dragon Pass. Titular, adicionais e um convidado ilimitado por visita no Lounge Key e no Dragon Pass. Esse é o Unicred Visa Infinite. Já o Unicred Mastercard Black é ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e um convidado por visita ilimitado. Santander Centurion, América Express de metal. O cartão é ilimitado para o titular, os adicionais e sete convidados ilimitados por visita. O cartão é feito de metal também e ele carrega aí o Priority Pass como seu principal benefício. Então, titular, adicionais e sete convidados por visita ilimitados ao Priority Pass. Já o Santander Limited Mastercard Black, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e aí também tem oito convidados ao Lounge Key. Já o Visa Infinite, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e oito convidados junto ao Dragon Pass. Ou seja, na dupla oferta, o Mastercard Black Visa Infinite e o Limited tem acesso às salas VIP do Mastercard Black, ilimitado, tem acesso às salas VIP do Lounge Key ilimitado e acesso ao Dragon Pass ilimitado também para o cartão Black Infinite do Santander, o Limited. Já o Itaú Personalité The One é ilimitado para o titular, os adicionais e doze convidados por ano à sala VIP junto ao cartão The One Itaú Personalité. Já o Private do Itaú, ele tem acesso ao D-One, ilimitado acesso ao Lounge Key, o titular, os adicionais e vinte convidados por ano ao D-One. Já o Banco Inter Black Wing, ele tem acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular e os adicionais junto às salas do Lounge Key, tá bom? Para investimento superior a um milhão de reais. Já o Cartão Black do Inter, com investimentos a partir de duzentos e quenta mil reais, ilimitado para o titular, os adicionais, ok? Aí nós temos a cooperativa Crede Coamo Mastercard Black, carrega as mesmas energias do Sysprime, ilimitado para o titular, adicionais e três convidados por visita por ano junto à sala VIP do Lounge Key. C6 Bank Mastercard Black, ilimitado ao Lounge Key para o titular e seis adicionais grátis para investidores a partir de um milhão de reais. Bradesco Corporate Visa Infinite, ilimitado para o titular, junto ao cartão Visa Infinite do Bradesco, e ele tem acesso ao Priority Pass, ilimitado este cartão. O cartão corporativo Mastercard Black do Bradesco é ilimitado ao Lounge Key para os portadores do cartão Mastercard Black Corporativo. E por fim, o Bibi Visa Infinite Banco Industrial também tem acesso ao Dragon Pass, ilimitado para o titular, adicionais e um convidado por visita ilimitado ao cartão Bibi Industrial Visa Infinite. Desses cartões que eu alinquei, oito eu tenho nessas condições ilimitados, então é um cartão muito bom que não deixa você na mão e você pode usufruir dos benefícios de todas as salas VIP do Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass e mais outros benefícios que o cartão te traz também. Então está aí para vocês os melhores cartões, todos que são ilimitados no Brasil até o momento, para vocês poderem conhecer cada cartão de crédito aí que são ilimitados. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Leandro Santos, um grande abraço. Pedro Henrique, um grande abraço. Cláudia Cristina, um grande abraço. Nossa Cartola, um grande abraço. Levi Rodrigues, um grande abraço. Fabiola Rocha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo e com Deus. Legenda Adriana Zanotto